E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos vídeo de que? De cabelo! Olha esse cabelo como está detonado! Vamos dar um jeito nisso? Quer assistir? Vem comigo! Então gente, eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o meu like aqui embaixo Se você gostar do meu vídeo, claro! Se você for novo por aqui, se inscreve no meu canal, nesse botãozinho vermelho que tem escrito Inscreva-se aqui embaixo, vem fazer parte da nossa galera Ativa o sininho de notificação pra você receber tudo de primeira mão assim que eu postar vídeo E também me segue lá no meu Instagram, vou deixar ele passando aqui do ladinho, tá bom? Então gente, no vídeo de hoje eu tô afim de fazer uma resenha Uma resenha de algum creme, alguma máscara de hidratação que eu tenho E que faz milagre no meu cabelo Porque vai ter que ter um milagre Olha esse cabelo oleoso, sujo, tá horrível Vamos ter que ter um milagre E eu não sei o que eu vou fazer Porque eu não sei, de verdade mesmo Vou ter que fazer milagre no meu cabelo Porque meu cabelo está imundo Não sei o que eu vou fazer nesse cabelo Opa, peraí Oi amiga! Gente, olha o que a Nataninha acabou de me mandar O café expresso da Novex Ela acabou de testar no cabelo dela Fez resenha e tá aqui, ó Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição Do canal dela de tudo Você vai lá ver o vídeo e o que o Novex aprontou no cabelo dela Ela é cacheada, gente! Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai lá assistir! Esse é o maravilhoso que vamos usar hoje Eu usei esse potinho aí e coloquei duas colheres do creme Gente, o Novex Café Expresso contém café e depantol Tem a combinação perfeita pra ajudar a estimular o crescimento do nosso cabelo Reparar fios danificados Reduzir as pontas duplas E ainda trazer muito mais maciez, brilho e vitalidade É liberado pra qualquer tipo de cabelo Sem parabenos, sem sulfato, sem petrolato e sem silicone Enfim, ele é maravilhoso Use e abuse no seu cabelo Gente, nessa parte aí Eu tô mostrando como eu faço pra passar ele todo no meu cabelo Eu sou muito chata nessa parte porque eu gosto de dividir mecha por mecha E ir passando fio por fio e ir enluvando Como vocês estão vendo aí, eu tô fazendo agora Eu adoro enluvar o meu cabelo Pra ter certeza que tá pegando em todos os fiozinhos Então, gente, espero que vocês gostem e é isso aí Agora eu fui pro outro lado do cabelo e estou fazendo o quê? Estou enluvando o meu cabelo Eu amo enluvar meu cabelo dessa forma que eu estou fazendo aí Bem rapidinho Pro cabelo aderir o creme direitinho e pegar em todos os fios Acabei e prendi meu cabelo e espero de 20 a 30 minutos Tcharam! Olha o resultado Dessa máscara de hidratação maravilhosa Gente, meu cabelo tá muito liso E eu só deixei ele secar naturalmente Vocês não estão acreditando Olha isso Ele desmaiou real, meu cabelo Olha isso Olha o brilho disso aqui Gente, vocês têm noção? Olha E o cheiro maravilhoso de café? E esse cheiro? Olha isso, gente Eu só deixei meu cabelo secar naturalmente Ele desmaiou o meu cabelo Gente, vocês não têm noção de como esse creme é maravilhoso O que eu achei? Gente, eu achei incrível Vale muito a pena o dinheiro gasto Eu acho que eu paguei 20 e pouco nele Eu comprei ele no Guanabara Ele é muito bom Ele é muito cheiroso E eu deixei 40 minutos no cabelo Gente, olha isso Sério Olha isso Meu cabelo tá seco naturalmente Eu não fiz nada Eu juro pra vocês Eu não fiz nada Tá natural Secou naturalmente e ficou desse jeito Gente, eu amei Estou apaixonada Não vou largar mais esse creme Sério mesmo Vai ser o meu queridinho da vida Obrigada, amiga, pela dica E agora eu vou passar esse creme aqui Pra Pan Pan Siqueira Vou deixar o canal dela aqui embaixo Pra vocês irem lá ver O que ela achou do creme no cabelo dela E ela é uma... Gente, ela é uma crespa Vocês não vão acreditar Totalmente diferente do meu cabelo E ela vai usar esse mesmo creme aqui Que eu vou emprestar agora Esse pote pra ela Vamos lá ver depois O que aconteceu com o cabelo dela Eu quero ver também Tô curiosa Eu vou passar pra ela E depois eu quero todo mundo Indo lá no canal dela Assistir E ver o que aconteceu, né? Esse creme aqui é milagroso Olha o que ele fez no meu cabelo, gente Ele desmaiou o meu cabelo real Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam De deixar o like aqui embaixo De comprarem o creme Porque vale super a pena Eu tô apaixonada real Olha isso aqui Esse cabelo maravilhoso Deuso Então, deixa o meu like aqui embaixo Comenta o que você achou Do nosso vídeo Da nossa collab Da nossa intenção De mostrar que esse creme aqui Vale pra todos os tipos de cabelo Pelo menos eu acho Eu tô... Espero, né? Que dê certo com todos os tipos de cabelo Depois eu vou lá No vídeo de cada uma Pra dar uma olhadinha E ver o resultado No cabelo de todo mundo Olha isso, gente Tô chocada com esse brilho Então, comenta aqui embaixo O que você achou Se inscreve no meu canal Se você ainda não é inscrito E agora, gente Eu vou passar esse creme aqui pra pan Amiga Ó Usa aí Que daqui a pouco eu vou lá no teu canal Ver o que aconteceu com o teu cabelo, hein Beijo, gente Tchau Vai pan, segura aí Tchau